Fala meus amigos do canal Segredo dos Carros Essa cor do Compass Trailhawk, ninguém compra Mas quer saber a verdade? É a mais bonita Meu amigo e minha amiga, você que não conhece, eu sou o Rafael Esse é o canal Segredo dos Carros Eu sou vendedor de carros e estou aqui no pátio da concessionária O que é o pátio? É o estoque E esse canal é isso, são vídeos raiz É o dia a dia de um vendedor de carros na concessionária Falo de motor, falo de financiamento, de acessórios Falo a linguagem que você, comprador, quer saber Para te ajudar a escolher o seu carro Então, se gosta de carro, se é apaixonado ou está procurando o seu SUV Se inscreva no canal, beleza? Marca o sininho das notificações Dá aquele like, aquele joinha Tá certo, Fabiano? Acabou com o trabalhador Dando uma geral aqui no pátio Fabiano, está cheio, hein, rapaz? Graças a Deus, tem muito carro aqui hoje Muito carro para você arrumar, para você ajeitar aí Fazer a separação agora para os que estão vendidos Esse é o melhor preparador de veículos que essa empresa já teve, Raul E aí? Eu vou filmando o meu colega Que faz a preparação técnica dos carros O entregador técnico, mecânico, né? Os lavadores Todos da concessionária Eu vou mostrando o nosso dia a dia Então, me siga aí no Instagram Olha lá, ó Tadinha da bichona Rapaz, coitado foi do outro carro que pegou isso aí, viu? Isso aí é uma máquina Tem muito vídeo, viu? Da Han no meu canal Segredo dos carros Depois acompanha, tá? Vai gostar bastante Bom Tá aqui, tá aqui É lindo ou não é? Fala a verdade É o Trailhawk Sabe que cor é essa? Verde Recon É Quando eu falo para algum cliente Pede o verde Pede o verde Ele fala Não, verde eu, hein Creto Carro verde Quero não Mas olha só Como esse verde Como esse carro É a cara É a cara da Jeep Tanto é Que essa cor É a cor sólida da Jeep É a cor padrão É a cor principal É a cor do emblema da Jeep Dos nossos Uniformes É a nossa cor É o verde É um verde Recon Verde Símbolo de aventura Certo? Olha como é bonito E o Trailhawk Ele vem com esse adesivo no capu Preto, ó Com os detalhes Tem gente que tira, tá? Eu não tiraria, não Mas é possível Se for para tirar, meu amigo Tire logo quando comprar Que depois que pega o sol Pode marcar, né? Ele vem com símbolo grafite também Os detalhes Todos em grafite na grade Farol full LED Milha de LED Ângulo de entrada É bem grande, ó Bem alto É algo que você vai diferenciar Um carro diesel Porque esse é diesel, tá? De um flex, ó O diesel Tem um ângulo de entrada bem maior Do que um flex, ó Olha o flex A frente do carro Como É mais baixo Porque ele é mais urbano Né? O diesel Tem uma característica De ser off-road Certo? Rodas Aro 17 Tá? Eu fiz um vídeo Só falando sobre as rodas E dei uma sugestão Assista esse vídeo aí, ó É indicação, tá? Ficou muito bom Vai te ajudar bastante Bom O meu WhatsApp Segue aí durante o vídeo, tá? Se quiser encomendar Um carro como este comigo Aliás, eu tenho um Branco polar A pronta entrega Completasso Com teto solar E com kit high-tech Me consulte aí Bom Olha aqui Vem um símbolo, ó Do 4x4 O do Compass Que tem um fundo vermelho Olha Bem legal Esse carro no claro Dá um tom do verde Bacana E no escuro Né? Ou à noite Ele é quase preto O teto é preto Do retrovisor cinza Essa régua aqui também Ela é Cinza, né? Esse friso que corre Por todo o carro Olha atrás também Lindo, lindo O carro Vem aquele gancho Traseiro Certo E na frente Tem algo que Para muitos Na versão anterior Tinha também E nesse não Não tem E eu filmei Um branco pérola também Vou indicar Outro vídeo Dá uma olhada Nesse vídeo aí, ó Você vai gostar também De série Sem o kit high-tech Ele não tem Aquele dispositivo Em que Você passa o pé Embaixo do carro E abre o porta-malas Isso faz parte Do kit high-tech Ok? Agora Esse é o Esse é o Trailhawk Que é Comparável a um limit Que é uma versão Mais urbana Que já é completado Só muda uma coisa Aqui no porta-malas Olha só E o pessoal gosta De ver O que que é? O Trailhawk Ele vem com O pneu de step A roda de step Igual a outra Tá vendo? Hoje Todos os carros Praticamente Vem aquele pneu Linguicinha Fininho Atrás Esse não Vem com a mesma roda Por que Vem com a mesma roda? Porque ele é um carro Off-road Às vezes você está Na estrada de chão E precisa Trocar a roda Não dá para andar Com aquele pneuzinho Que é Bem urbano E os tapetes São Emborrachados Tá? Não é tapete De carpete Então é um carro Que ele é preparado Para estrada De chão Tomada De 12 volts Para pendurar Sacola Aqui também Do outro lado Luz Dos dois lados O nível De acabamento Do carro É excepcional Né? Você pode virar Ao contrário Essa tampa Que ela é impermeável Por baixo Tá vendo? Se você virar Ela ao contrário Você comprar Gelo Ou alguma coisa Que pode vir a sujar Vai estar aqui Por cima Ok? Muito bom Esse carro 476 litros É um bom Porta-malas O símbolo Em grafite E Esse carro É cheio de tags Né? Os símbolos Pequenos símbolos Olha Olha o monstro Do Lago Nessa Aqui Legal? A meninada Se amarra Tem outro Aqui Deixa eu procurar Só em torno De uns 20 Vamos lá Deixa eu mostrar Para você Aqui Olha o outro Aqui O lagartozinho Tem esse carrinho Aqui também Muito legal Então são marcas São símbolos Que mostram o que? A qualidade O requinte Com os detalhes Que o carro Que o carro tem Ô Rafa E a economia Já mostra aí Ó Tem o símbolo Do Inmetro A marcação Né? O símbolo do Inmetro Não A medição Do Inmetro Normalmente Em Brasília Ele é até Mais econômico Viu? Tá? Em Brasília É Brasília tem uma característica De ter vias Bem Cumpridas Né? Poucos semáforos Faz uma média Aí de seus Doze Km por litro Onze Doze Na cidade Agora vamos ver Por dentro Chave presencial Basta tá com a chave No bolso Que ele já abre A porta Essa versão Modelo 2022 Veio Com Menos Vermelho Aquele vermelho Chamativo Né? Você deve tá lembrado Aí do Trailhawk Que tinha ali Próximo do câmbio Né? Na moldura Do som Mais vermelhos Esse veio com Mais Tem detalhes Né? Costura vermelha Aqui O que pra mim Deu um Super charme Ficou muito bonito Esse couro aqui Ó Olha o desenho dele Muito bom Com essa costura Né? Dos bancos Ó Vamos dar uma olhadinha Nos bancos O nível de acabamento Da Jeep Me perdoe aí A concorrência Mas É difícil Superar Claro que Pra carros Dessa categoria Né? Eu tenho muitos Clientes que vêm De marca premium Pra Jeep Né? Que são acostumados A comprar Mercedes BMW Land Rover São fãs De marcas premium E acabam Acabam vindo Pra Jeep Pelo melhor Custo-benefício Qual custo-benefício? Um carro como esse Por exemplo Tem revisões De 20 20 mil quilômetros E revisão mais cara Mais cara Desse carro Não lembro de cabeça Dá pra comparar Com a marca Premium Que é 3, 4 mil reais A revisão Olha aqui Porta objetos Aqui embaixo Do acento Do passageiro Muito bom Muito bom Black piano Tá? Freio de mão elétrico Bloqueio do diferencial Ótimo Assistente de descida 4x4 reduzido E o hold O hold é Você parou no páreo Ou no semáforo O hold estacionado Você pode tirar o pé do freio Que o carro não anda Tem esse conforto aí Certo? Esse não tem o pacote Hightech Mas caso venha ter Tem o celular Tem o O carregador de celular Por indução aqui Certo? Aproveitando Tá aí na tela agora O valor do carro E eu vou colocar Aqui na tela também O valor Do kit Hightech Tá? Tá aí E o que vem No kit Hightech Tô aqui pra te ajudar Pra te dar informação Acompanha aí O que vem No kit Hightech Qualquer coisa Você dá um pause no vídeo Fora isso Ele também tem Um adicional Para o teto solar Tá aí na tela O valor Do adicional Para o teto solar Então Um carro como esse Tem dois adicionais Entendeu? Kit Hightech Ou O teto solar Vamos ligar ele aqui Pra você ver o painel ligado Digital Tá? É algo que por exemplo No Corolla Cross Não tem Né? Que é só Metadinha ali Digital Então a tecnologia Da Jeep É realmente De última geração E acabamento É onde eu vejo Que ele se destaca muito O couro do volante É fantástico Você pega Aqui você vê A diferença Que é Né? Para Bichar De Aí aqui Aqui Multimídia também De última geração Muito legal Todo configurável Se Apertei aqui No ícone Arrastei Muda de lugar Você tem A operação Do ar condicionado Aqui De forma Digital Né? Temperatura Do motorista Saída do ar Ou Analógico Também algo Que é interessante Alguns carros Hoje Eu entrei esses dias Dentro do território Da Ford É tudo digital Mas poxa Tem gente Que não gosta Tem gente Que prefere Vem aqui no botão É mais prático Né? É Cada um Tem o seu jeito Meu amigo O carro tem que Atender a todo mundo Então tem digital E Analógico Certo? Mas também Eu trabalhei na Ford Território Tem um excelente Acabamento Também Né? Tecnologia Só falta motor Mas vamos lá Aqui você tem um É Um auxiliar De SOS Tá na estrada Viu algum acidente Ocorreu alguma coisa De estranho Aí SOS Que realmente É pra socorro Você vai falar Com uma central Né? E vai solicitar Aí Um resgate Ajuda Muito bom Além disso Você também Neste carro Você Tem aqui Conexão Com a Alexa Você consegue Comandar a Alexa Lá da sua casa Alexa Ligaram a luz Da sala Desligaram a televisão Enfim Você tem essa conexão Com a Alexa E Também Vamos lá Deixa eu ver aqui Câmera Todos Achei Assistentes Assiste Né? Você vai falar Com uma assistente Onde você já agenda A revisão Né? Você fala Com o 0800 Você não precisa ligar O seu carro Você tem Total acesso A jipe Montadora Ok? Painel Então Não vou detalhar Tanto Entre mais É Naveguem no canal Segredo dos carros Que eu tenho um vídeo Falando só Do painel Eu tenho um vídeo Falando só Do multimídia Nossa intenção Aqui hoje É mostrar rapidamente Mostrar essa cor Linda Essa cor Que poucos compram Mas que é sim No Compass Trailhawk A mais bonita A mais bonita Deixa aí seu comentário Meu amigo O que você achou Legal, legal Olha Meu WhatsApp Segue aí na tela Beleza? Gostou do vídeo? De verdade? Grande Fabiano Obrigado mais uma vez Valeu Fabiano Valeu Sempre dando acesso Aqui ao pátio Gostou do vídeo? Curtiu? Dá o like Não deixa de curtir não Se inscreva no canal Tá assistindo o vídeo E não tá inscrito Se inscreva aí no canal Tá certo? Marca aquele sininho Das notificações E o dia a dia Você vai assistir No Instagram Me siga no Instagram também É bem bacana Um abraço meu amigo Até mais Tchau